Cosmão, ficou sabendo da fofoca, homem? Que fofoca, homem? Ah, do Belarmino. O que aconteceu com o Belarmino? Ele recebeu uma carta, mas você sabe que Belarmino não sabia ler, né? E aí, levou essa carta pro vizinho dele ler. Aí você não sabe o que aconteceu. Vizinho foi ler pra ele. Aí quando leu a carta, ficou abismado, devolveu a carta pro Belarmino, trancou tudo as portas e ó, vazou. Nunca mais voltou. Aí Belarmino pegou essa carta, levou lá na cidade, pediu pro farmacêutico ler pra ele, né? Na farmácia, o farmacêutico leu a carta, ficou abismado, devolveu a carta pra ele, trancou toda a farmácia, pegou a família, se mudou de cidade. Aí foi lá na delegacia. Fala, não é possível. Pediu pro delegado. Delegado leu a carta. Quando leu a carta, ficou abismado, devolveu pra Belarmino, expulsou Belarmino lá da prisão, trancou bem a prisão lá e fugiu. Diz que tá morando lá em Ilha Cumprida, numa ilha. Tá morando pra lá, não quer nem saber mais daqui. Aí Belarmino ficou encafifado. Foi na escola, pediu pra professora ler pra ele. A professora falou, não, antes de eu ler essa carta, eu vou ensinar você a ler. Aí ficou uma semana ensinando Belarmino a ler. Aí um belo dia, Belarmino já estava apto a ler. Aí ele pegou essa carta, quando ele foi ler, veio um vento, levou a carta embora.